Fala galera! Vou mostrar pra você aqui como você clona sua voz com essa nova inteligência artificial e totalmente grátis. Vou te mostrar como você faz isso, cadastro no site aqui, já insere os áudios e já clona qualquer tipo de voz. Seja a sua voz que você gravou aí, ou seja uma voz que você pegou da internet e quer replicar ela, tá bom? Pra isso é muito simples, a gente acessa esse site aqui, naturalreaders.com, tá? E aí você vem nesse botão aqui, Start for Free. Aqui você não precisa selecionar nada porque a gente vai clonar uma voz, né? Aqui, essa função aqui é pra caso você queira usar alguma voz que já existe aqui nesse site, né? E aí se você quiser fazer isso, né? Só você vir aqui, seleciona a língua e você marca aqui. Você pode clicar e escutar as vozes e selecionar algumas delas, tá? Mas nesse vídeo a gente vai aprender a clonar. Então pra isso, só dar Next aqui. Aqui você vai selecionar essa opção, tá? Essa segunda aqui, que é a da For Commercial Use. Você vem aqui e clica nesse botão e espera carregar rapidinho aqui. Beleza, ele já vai dar um exemplo aqui de como funciona, mas a gente não vai usar isso aqui, tá? A gente vai vir aqui nessa opção, ó, Voice Cloning. E aqui a gente vai nesse botão, Clone New Voice. Vai aparecer aqui um texto, né? Onde ele vai falar se você aceita os termos. Você pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em traduzir para o português, né? Pra você poder ler, tá? Mas é só um próprio, um termo, né? Pra você poder aceitar as condições. Você clica em concordar. Aqui ele fala como o seu áudio deve ser. Você deve se atentar muito nisso aqui, tá? Vou voltar para o inglês só para você entender melhor essa parte que acabou atrapalhando, né? A leitura. O áudio, ele deve ser entre 30 segundos a 10 minutos de largura, né? De tempo. Então, você tem que enviar os seus áudios nesse tempo aqui. Quando eu falo enviar os áudios é o quê? É você pegar o seu microfone e gravar os arquivos aí. Você pode fazer uma gravação inteira da sua voz e depois você usa algum software como o Audacity pra você poder cortar os áudios, né? Ah, ou você, né? Se você for clonar também uma voz da internet, né? Você pode pegar o arquivo do áudio e separar ele em várias partes aqui também. Os áudios também, os arquivos de áudio, né? Eles devem ter apenas um alto-falante, ou seja, você deve gravar ele com somente a sua voz, né? Não deve ter nenhum outro som atrapalhando alguma música de fundo, algum outro barulho externo, tá? Ó, mantenha um tom de volume consistente durante toda a gravação. Aqui é pra você manter sempre a sua voz, né? No mesmo tom. Por exemplo, você não vai uma hora falar muito alto e outra hora falar muito baixinho e isso não vai ficar legal no resultado final. Então, mantenha sempre a mesma tonalidade, igual eu tô falando aqui com você. O que eu sugiro você fazer que foi o que eu fiz? Eu peguei um texto muito grande sobre o assunto que eu costumo falar, né? Que é sobre inteligência artificial, porque nele tem muitos termos que às vezes quando eu for replicar minha voz eu vou tá falando já, né? Então isso ajudou muito a ela entender também. É até uma grande dica aí, que inclusive vale o seu like se você ainda não deu nesse vídeo, tá? E aí, depois que você fizer isso, ainda você também tem que se atentar a isso aqui, ó a minimizar a música ou o ruído de fundo. Qualquer tipo de barulho de fundo pode atrapalhar na clonagem da sua voz. Seja barulho de carro passando, algum ventilador ligado. Evita todo tipo de barulho externo, tá? Depois disso, é só você vir aqui em carregar áudios. E aí, olha só como ficou. Eu gravei um áudio grande e separei ele aqui em quatro áudios, tá? E cada um deles tem aqui, ó Esse aqui tem seis minutos Esse tem nove Esse tem dez E esse aqui tem oito, tá? Eles estão todos dentro do que foi solicitado. Aí você vem abrir E espera ele carregar. Pode ser que dê alguma mensagem de erro aqui, tá? Quando eu fiz a minha clonagem A primeira clonagem Ela deu um erro que era porque os arquivos estavam muito grandes, tá? Por exemplo, tinha um que tava passando mais de dez mega E ele acaba que ele não fala isso ali, né? Nos requisitos Mas os áudios tem que tá no máximo com dez mega cada um, tá? Então eu tive que usar um site pra compactar Simplesmente fui no Google e pesquisei Compactar áudio Ou reduzir o tamanho do áudio E aí você faz isso online mesmo De graça, lá rapidinho E aí pronto, resolvi Você pode fazer isso também Mas qualquer problema que ele detectar Ele vai te avisar qual que é o problema Então você vai lá, corrige E me envia aqui de novo, tá? Bom, aqui você pode escutar se você quiser Editar Não precisa fazer nada Só vim aqui em próxima etapa Aqui você vai dar o nome da sua voz Tá? E aqui uma descrição caso você queira Eu não vou colocar nada E aí você vem e comece a clonar Pronto, ó Deu tudo certo, ó Parabéns A nova voz clonada foi criada com sucesso Aí você vem em feito E já tá aqui a minha voz, ó Acabou de aparecer aqui E olha só agora que prático Que fácil que é Você vem aqui em adicionar Texto E aqui você vai colocar o texto Já que você quer clonar Por exemplo, eu vou pegar aqui um texto Desse site InteligenciaArtificialBR.com Que fala muitas notícias Novidades Tutoriais De como usar a inteligência artificial, tá? Recomendo muito você Acessar também Bom, vou copiar um artigo aqui, ó Essa parte que tá bom Só pra mostrar pra vocês Eu poderia pegar tudo aqui Mas só Só pra mostrar como funciona, tá? Bom, aqui eu vou colocar Projeto 1 Beleza? Aqui você vai selecionar o tipo De De Estilo que vai ser falado, tá? Por exemplo, se é Um audiobook, né? Aqui é porque ele já tá traduzindo Pro português, né? Se é Uma leitura de um audiobook Se é pra propaganda Se é um conteúdo de e-learning Se é uma introdução Se é um treinamento Um podcast Uma transmissão Conversacional E entre outros Eu vou colocar aqui Conversacional Pra Aparecer Como se fosse um Ele não foi Eu acho que é porque ele tá traduzindo Se der esse problema É só você voltar aqui pro inglês Ó Aí ele viu Deu certinho, ó É Eu vou O conversacional é como se eu estivesse Conversando com a pessoa, né? Uma conversa mais natural Então eu gosto de deixar esse Depois é só você Vem aqui em Create New E olha só Ele já Colocou aqui Separado os parágrafos, né? Agora é só você Marcar tudo aqui Dar o play Pra escutar A inteligência artificial IA Está revolucionando a forma Como criamos e consumimos conteúdo Ferramentas de IA Neste guia completo Vamos explorar diversas estratégias Para você lucrar com sua arte Gerada por IA Olha só o nível Dessa inteligência artificial Olha como ficou natural Ninguém vai dizer que Que isso aqui foi gerado por IA Né? Eu posso criar vários conteúdos Como esses aqui Pra poder divulgar, né? O meu trabalho Criar uma autoridade Nas redes sociais Você pode usar isso Pra tudo que você precisar Que você for Criar conteúdo na internet Tá? E aqui você ainda pode Personalizar o seu áudio Por exemplo Se você achou que está lento Você pode clicar aqui, ó E mudar a velocidade Pra acelerar Tá? Pra deixar a sua fala Mais rápida Ou mais lenta Enfim Depois que você fizer isso Agora Que está outra dica aqui Que eu vou te dar Se você vir em Download Áudio Você pode Né? Você vem aqui Pra exportar MP3 Tudo mais Ele vai pedir Pra você fazer um upgrade Né? Que no caso é Fazer um pagamento Adquirir uma mensalidade Só que você não precisa Fazer isso Você pode gerar Diversos áudios Aqui todos os dias De graça E escutar Como eu estou fazendo aqui Né? Como eu te mostrei aqui E aí você usa Esse aplicativo aqui Ó Audacity Tá? Você pode usar Esse aplicativo aqui Esse aqui Que é o site Beleza? Você baixa ele aqui Ó Se for Windows Mac Linux Né? Instala aí Ele é gratuito E você vai Lá Vai colocar Pra gravar A sua voz Né? Pra ouvir No caso né? Ele vai Ouvir o áudio Que tiver Que você Dar o play E vai gravar Em arquivo de áudio Pra você poder usar Gratuitamente Você pode fazer isso Com o Audacity Você pode fazer isso Com o gravador de voz Do seu próprio Windows É só você Pesquisar aí Gravador de voz Já vai ter instalado aí Você pode fazer isso Com o Word também Né? O Word Ele tem a opção Lá de ouvir O que está Gravando no computador E você grava o áudio E usa gratuitamente Se você quiser Eu posso Fazer um vídeo Fazendo só isso Mostrando Como você faz isso Com todos esses Três aplicativos aí Tá bom? Espero que esse vídeo Realmente tenha te ajudado Então comenta Sobre essa IA Se inscreva no canal Pra você não perder Nenhum tipo de conteúdo Desse que eu postar aqui E ativa o sininho Pra receber todas as notificações Até o próximo vídeo